Estamos gravando mais um hangout do nosso grupo de estudos, hoje temos uma galera aqui, tem o Elton, o Felipe, o Marcos, Mauro, o Vinícius e eu. E teoricamente a gente tá cedo, normalmente o pessoal começa a chegar lá pelas 8h15, o pessoal hoje já tá animado, já tá tudo aí, só porque a gente tava enroscado fazendo testes, né Felipe? Nada funcionava, brigando com o Vendor. O Vendor é o principal problema do gol que, cara, sinceramente dá vergonha às vezes. O Vendor é aquela história que é o famoso, não tem nada tão ruim que não possa piorar. É. Quando a gente acha que resolveu os problemas de Vendor, aparece mais um. Bom, mas não adianta ficar reclamando. O problema, nosso problema mesmo não é nem o Vendor, o problema é a forma como a gente tá usando, porque a gente usa o Vendor de uma forma toda especial pra fazer subir nossos pacotes de forma standalone. pra passar no Traves e... Ah, meu Deus. Pra explicar só, preciso de umas duas horas pra explicar o que a gente faz. A bagunça que tá aqui. Não é que tá uma bagunça, tá muito lógico, mas é aquela coisa que você olha e fala assim, como é que é? Bom, alguém trouxe algum assunto legal essa semana, além da gente ficar reclamando do Vendor? Vinícius tinha proposto alguma coisa, não me lembro, da semana passada. Não, foi semana passada, essa semana não deu tempo não. Não deu tempo. Eu tenho coisinhas pra mostrar, legais também, se ninguém tiver nada eu vou mostrar. Bom, eu diria que as vezes as coisas que você tem pra mostrar, César, eu tô envolvido, então... Quais delas? Peraí. MOC, testes e tudo mais. É, não, tem MOC, tem teste, tem... Aliás, eu já deixei aqui na tela um que eu estudei esses dias mesmo, com a ajuda do Felipe, que é o como fazer o MOC do Beanstalk, usando essa biblioteca, esse package Beanstalk do KR aqui, eu não sei o nome certo desse cara, então ele... É tipo o BBS, a gente chama os caras pelo apelido. É, e vale salientar que esse cliente é escrito em Go pelo próprio criador do Beanstalk D, que é o servidor desse cara, que é escrito em C, e é o criador mesmo, o cara que criou, que criou o cliente em Go. Você sabe o nome dele? É, também não sei. Ele é conhecido na comunidade como KR. Tá bom, depois a gente Google é o nome do cara, mas... O Google sabe. E o legal é a forma como ele fez, né, que, se eu não me engano... Não, não, é no outro, é no Contest. Ah, que ele mocou, ele fez um MOC bem interessante, aqui. A interface dele, a interface que ele fez, é um... É um Writer Reader Closer, né, então você consegue substituir o Beanstalk, você consegue substituir a conexão do Beanstalk pela conexão MOC dele, e aí ele implementa um Writer Reader o Beanclose, pro MOC, que é só, na verdade, é só esse... Essa classezinha aqui, com um String Writer, aliás, dois String Readers, né, um pra você colocar o que foi, outro que recebeu, e com isso você consegue mocar o Beanstalk, e aí aqui, por exemplo, tem um exemplo bacana do uso disso, que é no... No TubeTest. Quando você manda alguma coisa pro... Pro Beanstalk, o que ele vai fazer é o put, né, então, a operação put. Então é esse daqui, o MOC da operação put. Então ele põe o que vai ser mandado e o que vai ser recebido. Aí ele executa mesmo o put usando a conexão fake que ele usou aqui, que ele recebeu do MOC, e testa se o que retornou é o que ele espera, né, e estoura os erros e tudo mais, se dá diferente disso. E funciona muito bem. Estou usando isso já nos nossos projetos, ele consegue mascarar dessa forma a conexão com o Beanstalk, e com isso você não precisa subir o serviço do Beanstalk pra você testar alguma coisa que usaria o Beanstalk. É um jeito bem legal de você criar MOCs pra coisas que precisam de serviço. É claro que você vai ter que saber o protocolo, aqui a gente não tem que se preocupar com isso, porque o protocolo é o próprio criador, então ele deve saber isso de cabeça, ele pegou isso e escreveu. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Enfim, outra forma de teste bem legal também, que eu usei bastante essa semana, foi esse exemplo aqui, que é o exemplo do teste de você mocar uma conexão, um handler, uma conexão HTTP, dizer o que você vai querer que ele retorne e fazer o, por exemplo, aqui vai retornar isso, e aí você faz o seu cliente lá dar um get fake, na verdade ele não vai dar um get de verdade, ele vai dar um get no seu handler falso aqui. E com isso você consegue mocar, e isso é bom porque, por exemplo, você quer mocar um servidor REST, qualquer coisa, você faz isso e acabou. É só você passar o que você quer e acabou. Quer comentar alguma coisa disso, Felipe, você que mexeu bastante? Isso quando você quer mocar um handler que é seu, mas vamos supor que você quer mocar, por exemplo, a API da DigitalOcean, porque você é um cara lá que fez alguma coisa que envolve integrar com a DigitalOcean. todo o cliente da DigitalOcean já está feito. Você pode criar o seu servidor fake usando o pacote HTTP test também, tem como você subir um servidor específico? A sua conexão caiu, Felipe, ou sua voz sumiu? Acho que você pôs no mudo, acidentalmente. É, pôs no mudo. O que acontece? Até que parte vocês ouviram? Você estava comentando que já existe um cliente de mock pronto para a DigitalOcean. Vamos supor, já existe no pacote HTTP test como você subir um servidor específico para o teste. Não existe um cliente de mock pronto para a DigitalOcean em si, mas existe um servidor para o teste e você pode criar um servidor para o teste e passar para o cliente qual é essa URL do seu servidor. Então, em vez de ele bater exatamente no serviço da DigitalOcean, ele vai bater no seu servidor. Ele vai bater no seu servidor. Se eu não me engano, esse aqui está com a tela compartilhada, vai lá no GoFN. É verdade, lá tem um exemplo disso. Tem um exemplo disso. Minha máquina está lenta, eu cliquei duas vezes. Minha máquina está lenta, eu cliquei duas vezes. DigitalOcean, DigitalOceanTest? Isso. Bom, só para vocês terem ideia nesse caso, a gente exatamente criou os endpoints da DigitalOcean com o exemplo que a gente queria, criou todas as rotas e na hora de testar de fato... Vai no teste. Define e aqui já tem o teste mesmo. Isso. Deixa eu ver. Esse aqui é o teste da autenticação. É, eu vi. Aqui, acho que é doplet. Isso. Ele está testando a questão de criar um droplet. E aí, a gente sabe que na DigitalOcean, o barra V2, barra droplets, o endpoint de listar os droplets já criados. Aí a gente criou os hanglers aqui, locados, com os retornos que a gente queria, mas porque a gente não queria abater de fato, a gente só queria saber se ele realmente, recebendo os retornos da DigitalOcean, fazia o que ele deveria fazer. Aí a gente criou todos os retornos possíveis e depois executou a função. A gente deu um docreate machine. E ele fez o teste para a gente, simplesmente porque a gente falou para a DigitalOcean que era para ela usar o nosso servidor de teste. César, dá uma procurada na função http-test.newserver, dá com o comando F, porque a gente só define ele em um lugar, eu não lembro exatamente aonde. É assim, é http-server? É, aqui na linha 23. Aí, na linha 23, a gente criou um servidor para os testes, na função setup. Ele pega e faz a criação. E aí a gente passa para a DigitalOcean, a API da URL para ele apontar para o servidor de teste, que a gente passa o server.url na linha 24. A gente cria o servidor na linha 23 e depois passa por variável de ambiente, qual é a URL da API. Na verdade, é a base da URL da API, porque a URL inteira a gente não consegue trocar, mas a gente consegue trocar a base. Em vez de ser o API.DigitalOcean, que é o padrão, vai apontar para o servidor de teste. Sim, basicamente cria um servidor de teste, prepara ele para dar as respostas esperadas, dependendo do que ele receber, e passa ele como base para os entrepoints que vão ser usados. Isso. Aí você consegue testar coisas que usam o client da DigitalOcean, sem exatamente bater no client da DigitalOcean. Mas isso serve para qualquer API, não precisa ser exatamente da DigitalOcean, foi só um exemplo. Sim. O teste é um negócio trabalhoso para caramba, mas quando você vê os resultados, acaba sendo divertido. E eu espero mesmo que seja divertido, porque eu estou tendo que escrever um montão de testes. Enfim, o Felipe também. A gente está com uma norma recentemente na Nuvio, que esse código que a gente passou o mês passado construindo, agora a gente baixou uma norma que, bom, agora que está funcionando, a gente atingiu a meta que a gente queria, nada mais entra no repositório sem teste. Então, como a gente estava correndo, a gente foi meio, como é que eu vou dizer, foi meio permissivo com relação a não ter testes, porque a gente testava tudo na mão, porque a gente estava programando e tudo, mas agora que começou, que está estável, que todo mundo está usando e, enfim, está começando a ter contribuição de outros programadores, que são de outros setores da Nuvio, aí não tem mais jeito, não é mais só eu e o Felipe programando junto praticamente, então... Isso, e como a gente não pode ter regressão com as coisas do nada, introduzir bug para não ter risco de introdução de bug, porque como era a primeira versão, não tinha tanto problema, não tem teste, mas agora pode ter introdução de bug, aí a gente baixou essa regra. É, e era um outro cenário, né, era eu e você fazendo e mais o Avelino e todo mundo testando e testando muitas vezes, então era um outro cenário, agora é um cenário mais de software estável e com outras pessoas contribuindo e assincronamente, então é aquela história, a gente tem pull request que às vezes fica dias para ser aprovado, porque ele tem que ser revisado e se não tiver, se não tiver, como é que eu vou dizer, testes, é muito fácil alguma coisa acabar retornando, né, algum bug conhecido, já resolvido, acabar retornando, então tem que ter testes. E uma das coisas que a gente está percebendo, o quanto o Go, inclusive, o quanto o Go te força a fazer um bom design de código, porque você percebe do ponto de que você não fez um design bom de código quando você sofre para testar. Por isso, o Go, se você faz TDD, eu e o César, a gente não tem muito essa cultura, mas a gente está começando, pelo menos eu estou começando a tentar fazer essa cultura, porque a gente percebe como fazer um design para deixar o teste fácil de fazer. Desculpa te interromper, Felipe, mas assim, não dá para todo mundo participar, claro, porque a gente está trabalhando e tudo mais, mas eu e o Felipe às vezes temos discussões homéricas de design, de como que... é mais ou menos assim, a gente tenta várias soluções para o mesmo problema, uma dessas foi hoje, né, Felipe? A gente tentando várias soluções para o mesmo problema e aí a gente geralmente fala assim, olha, os dois assim, né, a gente não gostou dessa solução, mas a gente não consegue enxergar outra forma de fazer isso. Foi o caso de hoje que a gente precisava testar o Beanstalk. O Beanstalk, ele é usado de forma hermética por algumas funções, o que eu quero dizer com forma hermética? Não tem como você interferir naquele código, né, ele... a função abre a conexão com o Beanstalk e a própria... a mesma função fecha a conexão com o Beanstalk num período de meia dúzia de linhas de código ali, nem cabia ele ir para outra função. E não cabia escalar para cima, não teve outro jeito. O que a gente fez? A gente teve que criar uma variável que contém a função que faz só a conexão com o Beanstalk para poder, na hora dos testes, trocar essa função pela nossa função de teste e poder mocar o Beanstalk, senão seria impossível. E assim, a gente gostou desse design? Não. Mas ninguém consegue imaginar uma outra maneira de fazer isso. E uma das coisas que vale salientar é que uma das... eu vou chamar de leis, tá? Do Go é, seja permissível o que você recebe na sua função e seja restrito no que você retorna. O que que isso quer dizer? Sempre que possível, receba nos parâmetros de sua função e interfaces. E retorne tipos concretos. É, que é o que nosso amigo faz aqui com a função mock dele, né? Que a função de conexão dele recebe qualquer coisa que implemente a interface read-write-close, né? Então qualquer coisa que tenha read-write-close tá valendo. E aí isso fica muito fácil de testar. Tá legal. Mais alguém quer falar das suas experiências com teste? A gente tá aqui batendo papo, eu e o Felipe já falamos pra caramba. Mais alguém aí tá... tem alguma coisa pra acrescentar? Mais alguém tá brincando com testes? Eu não, mas eu queria perguntar como é que... como é que rola os testes de integração com o Go, cara? Porque eu normalmente eu faço... eu entendo até que vocês estavam falando aí do... Ah, a gente começou sem teste e tal. Normalmente eu sempre... às vezes eu começo sem teste unitário. mas teste de integração, pelo menos de lá no endpoint, né? Normalmente quando é um API ou alguma coisa assim. E testar, pelo menos ver se deu um 200, digamos que quando é um API, isso aí obrigatoriamente eu faço. Eu não cheguei nessa parte ainda do Go. Como é que é? O que vocês fazem? Tem? Como é que é? Qual as ferramentas que vocês usam e tal? Você diz que você testa na mão. Você faz ir lá e vê se voltou um 200. É, basicamente. A gente faz isso... então, até então, até a gente abrir o software pro resto da equipe, a gente tava fazendo assim. A gente tem um monte de CURL no meu Evernote, no Evernote do Felipe, que a gente fala assim, ah, legal, eu quero saber se o sistema tá funcionando, sei lá, numa determinada... numa determinada entrypoint. Então eu sei a CURL que eu tenho que passar pra esse entrypoint, eu sei o que ele tem que retornar, porque isso tá anotadinho lá no Evernote. E aí, eu simplesmente testo isso na mão. O que que eu combinei com o Felipe, que a gente tava... acho que foi hoje mesmo, né, Felipe, que a gente tava falando disso? Que, assim, a gente também tem uma norma que é o teste tem que funcionar assim, a gente tem que chegar e digitar gotest e ele tem que funcionar. E aí, como é que a gente vai fazer o teste de integração com um negócio que é um monte de microservices? Não tem jeito de você simplesmente chegar, dar gotest e o teste funcionar. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai subir o serviço via Docker, que é uma coisa que a gente já faz. Daí, nós vamos no diretório do que a gente quer testar. E aí, nós vamos setar uma variável de ambiente, que a gente ainda não definiu o nome. Sei lá, integração, por exemplo, e colocar ela igual ao true. E aí, quando você bater o gotest, ele vai fazer todos os testes unitários, que é o que eu tô fazendo agora, eu, o Felipe, tudo a gente tá fazendo. E ele vai fazer os testes de integração. E os testes de integração vão ser programados iguaizinhos os testes unitários, só que eles vão fazer as coisas, eles vão fazer as seu URLs que precisam ser feitas. E, claro, antes de entrar no teste, ele vai bater nessa variável de ambiente e vai falar pra ver se ele deve fazer aquele teste. Porque pode ser que você esteja fazendo, que você queira fazer só o teste unitário. Seria mais fácil ter um ambiente pra teste, não? Não, de repente. O que normalmente eu tenho é um ambiente separado pra teste, assim, que já tem um dump do banco de dados lá, por exemplo, já tem tudo populado lá. Então, eu sempre subo pra esse ambiente, até porque é meio complicado você mocar algumas coisas. Alguns tipos de, por exemplo, sei lá, você tá falando do Beanstalk, por exemplo, eu normalmente uso o SQS da Amazon, tá meio complicado você mocar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma fila só pra teste, sacou? Sim, antes a gente fazia exatamente isso. A gente subia as coisas pra testar e aí escrevia os testes supondo que ia estar no ar. O problema... Isso funciona. O problema é que é pouco dinâmico. Então, o que a gente faz? Se a gente quer fazer o teste de integração, a gente sobe o sistema. E aí a gente pode fazer esses testes, que é o que eu tô falando, eles vão estar lá, mas eles vão estar numa variável de ambiente que vai chavear se ele deve ou não fazer aquele teste. E os testes... O teste normal, o teste unitário, ele vai ser todo mocado. Por que isso? Porque às vezes eu quero... Às vezes eu não quero subir o sistema, às vezes eu tô trabalhando num miolinho ali e subir o nosso sistema significa subir uns seis ou sete microservices, mais banco de dados, mais um monte de coisas que não compensa às vezes você subir tudo isso. O nosso ambiente de teste não tem, assim, um servidor de teste. A gente sobe no Docker, então a gente sobe na própria máquina. Via Docker Composer. Então, assim, dá pra fazer o seu teste, é só subir na própria máquina, o nosso ambiente de teste, vamos dizer assim, é só subir o Docker Composer e pronto, você tem o servidor de teste ali, tá tudo... Como a gente tem um Composer pra desenvolvimento, quando a gente sobe esse ambiente, ele deixa todas as portas que seriam fechadas, ele deixa todas as portas abertas. Então você pode bater no PostgreSQL, você pode bater no Beanstalk, você pode fazer o teste da forma que você faz. É porque, assim, eu também tentei essa questão do Composer algumas vezes, o problema com os testes de integração dessa forma é que, por exemplo, alguns testes não vão, assim, funcionar como deveriam, porque, por exemplo, hoje a gente tem uma infinidade de microserviços que é complicado você, por exemplo, subir isso tudo dentro da sua própria máquina, entendeu? Então, assim, botar isso no... fazer o Composer com todos os serviços. E, assim, eu acho que, pra mim, o teste de integração... Assim, o teste unitário pode até faltar, mas o teste de integração eu acho que é, pra mim, indispensável, porque ele vai garantir, assim, que tudo aquilo vai rodar como que é o mais próximo possível da realidade do que é o sistema, né? Sim. Então, assim, ter esse... Quando dá pra você... Ah, é três, quatro microserviços que você sobe ali, ok. Dá pra você ter um Composer aí com tudo isso aí e testar. mas quando, sei lá, quando é alguma coisa... O que é... Aí a gente já tá falando de sistemas que estão em produção, coisas grandes já, é um pouco complicado você mocar uma série de coisas e aí é mais fácil é ter um ambiente pra teste mesmo que ele vai bater lá e vai ter as coisas... sim, reais, né, em tese. Sim, eu entendi. Então, bom, isso é uma estratégia, a gente optou... Os nossos serviços não são tão grandes, como a gente reescreveu e a gente tem uma filosofia muito forte de manter as coisas pequenas e simples, sabe? Keep it simple. Então, assim, os nossos microservices tem coisa de 300 linhas, assim, o mais pesado deve estar em torno de 400 linhas. A gente foi bem rigoroso nessa... Porque a gente já tava reescrevendo o software, né? Então, manja, faz direito dessa vez? É, tá ligado. E o... Fala, Filipe. E a gente tava reescrevendo o software pela terceira vez em menos de seis meses, porque a segunda vez que a gente reescreveu, a gente fez uma arquitetura um pouco errada e os microserviços estavam ficando grandes até que começou... A gente começou a ter problema de importe cíclico, que no Go é uma coisa que dá erro de compilação e ficou impossível de resolver. É, agora a gente... A gente começou a tomar esse cuidado pra evitar importe cíclico também. É, e aí a gente... O Avelino fez... Refez o design, que não era ele que tinha feito inicialmente, mas ele fez o... Ele tinha feito só o... Guideline. Ele fez um design bem... Bem... Enxuto, bem simples. Né? A nossa filosofia passou a ser baby steps. Ou seja, implementa uma coisinha e testa. Implementa uma coisinha e testa. De integração, por enquanto. Por enquanto a gente não tava fazendo teste unitário. Agora que a gente tá fazendo. A gente sabe que isso é errado, mas... Ok? E daí... A ideia é que agora que a gente tá num momento que tudo funciona, tá tudo legal, agora o teste de integração vai ser automatizado. É isso que eu tava querendo dizer. A gente não tem uma ferramenta. A gente usa o próprio... Finalmente chegando na sua pergunta inicial lá. A gente não tem uma ferramenta de... Não usa, né? O Go deve ter, mas... A gente não usa uma ferramenta pra fazer teste de integração. O que a gente vai fazer é pegar o teste normal do Go e escrever os testes de integração em cima deles, isolando eles com uma variável que eu tenho que setar essa variável se eu quero o teste de integração. Senão vão ser só os unitários. É, também pra assim... A pergunta foi mais só... Porque agora que eu lembrei que o outro problema com relação a isso é porque, sim... O grande problema que eu sempre tive com o teste unitário também é porque muitas vezes passa... O teste unitário passa maravilhas. Mas aí, por exemplo, cai na integração, aí... Muitas vezes... Bate lá, por exemplo, na integração contínua. Eu normalmente uso o Cycle. Cycle CI. Então, às vezes, ele bate lá, vai rodar, passar tudo e faz o deploy, mas quando chega na integração alguma coisa não funciona porque aquele teste unitário tá ali, local. Não é um ambiente... próximo do real. Então, por isso que eu... Eu brigo muito pelo teste de integração porque eu gosto de deixá-los mais próximos do real possível. Porque aí, quando chegar, por exemplo, lá no meu CI da vida, ele vai realmente ter um ambiente de teste que ele vai testar lá e vai assim, não, realmente isso aqui condiz com a realidade, né? Não vai ser uma coisa que vai ficar meio... Ah, parece com o que nós realmente temos, se está mocando alguma coisa aqui e aí, quando chega realmente... Quando você faz o deploy lá para a produção, alguma coisa dá errado porque tem uma outra detalhe ali que não foi coberta no teste. Sim. O que a gente tem como filosofia também é que a gente faz teste de integração. A gente não... Só que esse teste de integração, atualmente, hoje, ele é manual. O que a gente faz é... O que a gente está começando a fazer agora, a gente usa a Televisciar para fazer teste de unidade e ele roda os testes de unidade. Para ele entrar na master e ser deployável, ele precisa, pelo menos, passar os testes de unidade. A integração nossa, ela é feita por quem for fazer deploy de produção porque a gente meio que... A gente tem uma máquina lá que a gente chama de staging, que antes de trocar o IP e colocar no domínio de produção, a gente faz... Quem está fazendo deploy, que geralmente é o Avelino, ele faz os testes de, realmente, de integração do staging antes de pôr no production. O detalhe que eu estava tentando explicar é que é o seguinte, hoje, esses testes de integração são manuais. Eu quero que eles sejam automáticos também. Por quê? Porque as pessoas se cansam, elas esquecem, elas, enfim, estão num dia ruim, às vezes. O computador, não. O computador está sempre feliz e sorridente. Exatamente. É por isso que eu... Assim, o melhor dos cenários, assim, eu acho que você tem um... Obviamente, né? Se você pode simplificar isso para um Docker Composer, simplifique, mas eu sempre visualizo lá na frente quando vai bater no meu CI e no CI vai testar isso. Porque, assim, hoje eu tenho a filosofia de que se você, para fazer um deploy, você faz mais do que um push para o GitHub, alguma coisa no seu processo está meio errado, sabe como? Porque hoje você não... Assim, com o tanto de coisa que a gente tem, eu, por exemplo, para fazer um deploy, só preciso fazer uma release e mandar um push para o GitHub. Acabou. Ele vai bater no GitHub, ele vai cair... Quando chegar lá, na verdade, como eu uso o Git Flow, ele vai fazer um commit lá para master com a minha tag de release, ele vai bater no cycle, no cycle ele vai rodar meus testes, vai gerar meu container, vai fazer o... Eu uso o hansher, né? Então, ele vai fazer o push para dentro do... Ele vai criar o container com aquela nova tag, a nova release, depois, obviamente, passando nos testes, e vai fazer o deploy dentro do hansher e acabou, cara. Eu só preciso fazer o push, sentar lá e esperar e vir se esperar o e-mail lá do cycle CI para ver se foi sucesso, se foi erro. Sim. Então, boa parte do nosso processo ainda está manual, mesmo porque a gente estava reescrevendo, então não adiantava para a gente adiantar essa parte, né, de fazer deploy antes de entender como é que o software iria funcionar mesmo. Mas a gente está caminhando para isso. A ideia é que e, assim, a ideia é automatizar ao máximo, sempre. Mas o... Como que a gente trabalha, né? Uma das coisas que a gente faz bastante. Para o nosso software ser aprovado, para ele ir para o master, para um pull request ser aprovado e ir para o master, precisa da revisão pelo menos de duas pessoas da equipe. Hoje, essa pessoa, o que ela faz? Ela baixa, dá uma olhada no código, vê se está tudo ok, e vê se ela entendeu a requisição que foi pedido para ser atingido ali, vê se o código está fazendo o que foi pedido, aí ela testa, mas esse teste hoje é manual. o que eu quero fazer é fazer tudo isso, que a pessoa baixe, continue, suba na máquina dela e tudo, só que ela go test e pronto, ela testou... ela testou o teste de unitário. Go test com uma variávelzinha a mais, fez o teste de integração na máquina dela, está tudo funcionando. isso é para dar uma segurança para o code review. Aí depois, a ferramenta de deploy pode fazer outros testes e tudo mais, mas... o que eu quero hoje é dar segurança para o cara que está fazendo o code review, que aquele código que a gente está subindo não quebra. Entendi. Deixa eu fazer outra pergunta, você... como é que está... se você está usando para a orquestração dos containers? vocês usam alguma coisa ou é o doc Composer mesmo? Doc Composer mesmo, por enquanto. Eu acho que só isso, né, Felipe? Estamos usando alguma outra ferramenta ou não? Cara, deu uma... Por enquanto não. Dica de hoje, dá uma olhada no Rancher, cara, ele é muito bom. Assim, agilizou muito o processo de deploy e... Qual que é o URL dele? Rancher. R-A-N-C-H-E-R. Ele vai gerenciar... E assim, você pode ter uma nuvem... Você vai gastar uma máquina na digital OSHA, por exemplo, um VPS para instalar ele e ele vai gerenciar todo o seu farm de containers. É claro que em Rancher apareceu um milhão de coisas. Você tem mais alguma? Acho que é Rancher IO, cara. Deixa eu ver aqui. Rancher.io? Acho que é. Calma aí. Galera, vou me despedir que eu preciso zarpar. Depois eu ouço aí, assisto aí o restante na gravação. Beleza, valeu, cara. Tô tentando com o Rancher IO aqui. Falou, até mais. Então, é isso aí, é Rancher.com, é isso mesmo da vaquinha aí. É .com? É. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerenciar, ele é inteiramente em hash, cara. Ele tem um monte, você consegue, todos os endpoints ele é hash, ele vai gerenciar e você pode, por exemplo, ter uma luva em lista. Você pode, por exemplo, botar parte da sua infraestrutura na Amazon, parte na AWS, parte na, onde você quiser. E aí, ele mistura tudo isso aí dentro dos hosts e você cria suas stacks. Sacou? Então, fica, para você, gerenciar microserviços aí é uma maravilha, cara. É, bem interessante. Olha aí, já temos uma dica legal. É, muito bom, cara. E aí, detalhe, por exemplo, você cria, você cria as stacks, por exemplo, ah, eu quero criar um stack da minha, sei lá, da minha API. Aí, você cria só, sei lá, API de, sei lá, vamos dizer, API de, 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 logistas, vamos dizer assim. Aí você tem uma API de, ah, é, o, é, sei lá, é, usuários, vamos dizer assim, não é só para significar. Você pode separar isso em stacks diferentes, por exemplo, sua API pode ser um stack, tem, sei lá, você vai jogar nele do, o, 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 ele vai criar toda aquela stack para você. E o mais legal, cara, é que isso aí fica dentro de uma rede interna do docker, então, você não precisa ficar se preocupando com a segurança do container, porque ele vai estar todo dentro da rede interna aí, obviamente é bom você ter a preocupação com segurança, mas, ele tem tudo na rede interna, então, você vai estar gerenciando isso tudo fora, é muito bacana, cara. e ele é completamente hash, tudo que você clicar, todas as opções, aí você tem, ele vai ter uma opçãozinha assim, view em API, e aí você vai ver os endpoints de todo o hash, aí, por exemplo, como que eu faço hoje no deploy? Ele vai rodar no cycle CI, e aí, quando terminou meus testes, passou tudo, dentro do cycle, eu vou buildar o container do docker, passo um push para o docker hub, e aí, eu faço esse, faço um push nesse container, com o meu código atualizado, gera uma nova tag lá no docker hub, e aí, eu pego esse, faço um push para o endpoint do hash, e falo assim, atualiza esse serviço para mim, com essa nova tag aqui agora, e aí, pega essa tag, de novo, atualiza o serviço, atualiza a tag, e mata o container com o serviço que estava antes, e sobe o container com o novo serviço, e aí, o que acontece? Se porventura acontecer, ah, deu alguma zica lá no meu código novo, é só ir lá no hash e trocar a tag, por exemplo, se o meu era V123, e eu subia V124, é só ir lá e voltar para, como eu gerei uma, eu botei o histórico dos meus containers lá, eu pego aquele container e subo ele de novo, se algo der errado, e aí, não passa, fica, tá completamente seguro. sensacional, Juliano, boa dica mesmo, vamos dar uma olhada nisso daqui, porque... Se você quiser, depois eu te passo como, como, cinco minutinhos para você instalar, subir um container com isso daí, e começar a usar. não, legal, a gente, vamos conversar sim, eu estou, essa semana eu vou estar mergulhado em testes, mas a gente, a gente se fala pelo Slack, pelo grupo de estudos, e quem sabe a gente faz até um tutorialzinho, alguma coisa legal para a galera, para, sei lá, a gente, essas coisas, essas coisas são importantes, e 99% do problema, é você aprender a subir esses sistemas, e subir, eu vim, eu vim da, da, muito de programação de, de, microcontrolador, né, e quem programa microcontrolador sabe, que você passa 90% do tempo, tentando fazer o ambiente funcionar, depois que você fez o ambiente funcionar, programar mesmo, é super simples, o difícil é fazer o ambiente, é, rapaz, isso para juntar tudo isso daí, é, foi muita, muita, muita pesquisa, muito, conversa com um, conversa com o outro, até eu juntar, isso chegar no modelo que eu uso hoje, que é baseado nisso daí, para botar em produção, nossa, foi, é, bastante coisa, cara, então assim, é, você demora um tempinho para, sim, você tem, você tem que ficar, é uma coisa engraçada, de, de pensar, quando você começa a fazer serviços, falarem com os serviços, e nenhum deles é seu, fazer o Travis, falar com, com, com o de Clemente, falar com outro cara, falar com outro cara, nenhum deles é seu, então você tem que fazer com muito cuidado, para você entender o que está acontecendo, e, e, fazer as configurações corretas neles todos. Não, exato, e assim, é, esse, o, 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 o Rancher, cara, vai ser uma descoberta, fantástica, assim, facilitou, tem um, tem um scriptzinho em Python lá, que o cara fez, que ele, que você consegue passar, se instala, você roda esse scriptzinho, para facilitar os endpoints, por exemplo, você quer fazer um, seu URL na mão lá, e aí você consegue fazer todos dentro do seu CI você acessa o seu obviamente você configura algumas variáveis de ambiente lá, apontando para onde está o seu o seu o seu rancha, né? e aí você é pronto, cara, e aí você faz tudo dele, você faz tudo, você gerencia tudo assim aquilo com o único o único único push para o GitHub legal, muito bacana e aí pessoal mais alguém ali do Juliano tem alguma dica de de testes ferramentas de deploy essas coisas que está usando alguma coisa bacana o pessoal é meio tímido, menos a gente né Juliano? é porque eu falo pra caralho também eu também, já me disseram isso que eu falo pra caramba o o pessoal começa a falar quando a gente para de gravar geralmente o pessoal não gosta da gravação o mais legal agora a frase certa pra você agora seria como assim, está gravando? não, não porque eu já não, mas é pela piada eu quase falei assim mas eu sabia que estava gravando mas o pessoal é, não quer dizer nada o então pessoal bom, já deu o que? já deu já deu mais de meia hora que a gente está aqui falando então eu acho que a gente pode parar a gravação falando em gravação né já fica já tivemos bastante conteúdo por hoje e aí a gente entra pra parte de bate-papo que por padrão pelo nosso padrão sempre acontece off-record né oi ah não, estava desativado aqui estava falando que nem o Otário aqui acontecem os nós deixa eu te perguntar uma coisa eu tenho uma dúvida sobre a conta não sei se você tá, então ainda está no assunto vamos continuar gravando então pode falar tá a minha dúvida é o seguinte quando você faz você está utilizando um framework ou seja lá qual for e aí você quer fazer um deploy em um servidor pode ser o DigitalOcean por exemplo no caso é necessário fazer a compilação do do da aplicação enviar ou como é que é feita essa questão do deploy você pode fazer de duas maneiras você pode compilar tudo na sua máquina e mandar o binário porque não tem sentido pelo menos do meu ponto de vista não tem nenhum sentido você mandar todo o executável mais vendor mas toda a bagagem que ele precisa pra se tornar um binário e aí compilar isso na máquina de produção mas você pode fazer isso se você quiser se você quiser você manda o vendor tudo pra lá instala o próprio Go na máquina de produção e dá o Go Run dá pra fazer dos dois jeitos eu gosto mais da ideia de você compilar o binário e mandar só o binário não porque a minha dúvida era o seguinte porque por exemplo no 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 quando você tá fazendo o deploy você envia o seu packet lá né mais os arquivos do HTML e aí você dá um comando lá que é o npm install ele vai fazer a instalação de todas as dependências necessárias né e aí eu tava com uma dúvida em questão de relação ao Go né porque como Go necessariamente não tem isso aí a minha dúvida era essa então você pode fazer das duas maneiras como eu falei o ideal é que você distribua só o binário mas por exemplo tem muitos cenários principalmente cenário de teste quando você tá tá depurando as coisas que às vezes você quer simplesmente dar um SH lá pro pro abrir uma sessão de Shell né abrir um SH num container que tá rodando o seu o seu aplicativo e mexer a quente nele é bom? não não é bom não mas às vezes você quer meter a mão no negócio porque você enfim tá depurando alguma coisa e aquela história não é a melhor solução mas quanto mais ferramentas você tiver melhor o ideal é claro principalmente quando for uma coisa em produção mesmo não for mais teste aí é mandar o binário você pode fazer sua ferramenta de CI compilar pra você tranquilo e gerar o container só com com a imagem scratch e o seu executável dá tranquilo inclusive vai ficar bem pequeno inclusive deixa eu fazer já terminou aí a pergunta Marcos mais ou menos depois eu pergunto outra coisa complemento que você não entendeu então Marcos talvez eu não tenha sabido eu não tenho entendido ou eu não saiba explicar é talvez enfim seria necessário um servidor tipo uma parte não o Go não precisa o Go tem seu próprio servidor você não precisa pra página web porque assim o Go pode fazer qualquer tipo de aplicação se você tá servindo web o Go faz isso pra você ele tem interno dele você sobe o executável tá lá eu gosto disso vai tá tudo num grande executável monolítico que não tem independência de nada não tem independência de biblioteca não tem independência de coisa nenhuma você pega aquele executável e copia pra máquina de deploy e já vai funcionar só uma questão aproveitando entrar nesse assunto mas por exemplo se você fosse fazer uma aplicação web não seria melhor você usar sei lá o Eddex da vida que também é assim que você tem mais maturidade pra lidar por exemplo com estáticos é que acho que depende por exemplo como eu só faço serviço eu não tenho nada estático então pra mim não tem problema quando eu tenho alguma coisa estática eu simplesmente vou pegar de um lado da Digital Ocean e te dar do outro lado entendi eu também eu faço eu tenho muito isso mas uma implicação muito grande que eu tinha com o Node e com o pessoal de Node é que eles querem fazer tudo com o Node puro você ficou também quando você vai fazer uma aplicação web MVC e só sendo que o Etinex ele também não é só o CD-RTP ele também é um proxy reverso tem uma série de fontes funcionalidades ali que você pode aproveitar se aproveitar dele e esse gerenciamento estático ele é muito melhor então assim eu não cheguei a usar o Node até então só brinquei com API hash mesmo com o serviço então nunca é dessa linha quando você se refere a Node puro você quer dizer o que tipo ele mesmo na raça não sei nada para poder escrever o API é porque o Node você você não precisa do diferente por exemplo do PHP o Python o Python também não precisa não mas se você usar é bom mas por exemplo PHP você precisa ir numa parte do Ednex para rodar não é nada não precisa você pode rodar com o servidor do PHP mas não é aconselhável e ninguém em santo consciência faria isso mas você fica na dependência de um servidor do HTTP para poder usar a aplicação web o Node por exemplo você não precisa você pode levantar o serviço inclusive uma aplicação em vez mesmo com express ali você tem precisado de você botar um Ednex uma Apache tipo alguma coisa do tipo para ser desestátil o Node faz isso para você mas eu acho por exemplo que o Ednex é muito mais performático do que você usar a 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 opinião só. E aí, por isso que eu tô falando do Go também. Bom, com relação do Go, eu não tenho experiência porque eu não trabalho com front-end. Eu não mexo desse lado, então eu não preciso fazer isso. Mas, quer falar alguma coisa, Felipe? Vale a pena aqui comentar meus dois sensos sobre isso. O Go realmente tem problema com arquivo estático, porque tudo que não é arquivo Go não vai pro binário. Então, você teria que converter o seu arquivo non-goal pra bytes e pra você conseguir jogar o aparelho do binário. Isso é realmente muito horrível. Eu não uso o Nginx. Depois, faz um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho que eu não uso o Nginx mais pra servir arquivo estático. Eu uso o CAD. Eu, inclusive, acho ele muito mais performático que o Nginx. pros meus usos, tem algumas configurações que o CAD não sei se tem, que eu não fui muito a fundo, mas um dos benefícios do CAD, ele já vem com o HTTP2 da Tibo por padrão e ele gerencia o HTTPS com o Let's Encrypt. Eu pra você. Sim, ele é muito bom. Eu tô migrando algumas coisas, inclusive, que eu tinha PHP e tal, que eu usava Nginx, eu tô migrando pro pro CAD, que ele é muito bom. Mas... Com relação a arquivos estáticos, eu servi muito poucos e eu não tive problemas, assim, mesmo implementando em Go. Apesar de ele não ir no binário, ele tem o HTTP files lá que resolve isso. Ah, sim, ele enxerga, mas quando você tem uma gama muito grande de arquivos estáticos, que não é pouco, e eles estão em vários diretórios, daí ficava um pouco chato. Entendi, tá. Desculpa, eu te interrompi. Continua aí, Juliano. Não, era só isso mesmo. Eu tinha outra dúvida que eu ia perguntar a língua. Depois eu já esqueci também o que era. O buffer de memória de programador é muito pequeno. É. Eu falo que eu tenho memória de peixinho dourado, cara. Eu dou uma volta no aquário e não sei onde eu tava. Rapaz, é aquela coisa, você não libera espaço na memória pras coisas mais úteis, entendeu? É. Se não dá... Tipo... Tipo todos os episódios de Jornada nas Estrelas, eu não sei porque eu consigo citar qualquer episódio de cabeça, mas eu não consigo lembrar as coisas que eu preciso, então... É super útil isso, é uma informação útil. Pois é, né? Eu tenho que tomar cuidado que as minhas referências já estão começando a ficar tão velhas que as pessoas não pegam mais elas. Outro dia tinha um cara de Linux e aí ele... No Facebook, essas... Né? E ele... Ele fez um Linux com uma câmera... Um pinguim, né? Um Tux com uma câmera no olho, assim, né? E aí eu fiz uma zoeira com ele, né? Falei, né? Você será assimilado, tal. Aí ele veio brigar comigo que, ah, como assim eu vou ser assimilado? Aí, não, cara, referência aos Borgues aqui de Jogada nas Estrelas. Mandei um monte de link pro cara, aí ele pediu desculpa falando que... Que entendeu a... Aí eu fui ver... Ah, tudo bem, né? A série dos anos 90, esse cara não era nascido ainda. Ele suponeu também. É, muito bom. Bom, mas como eu tava falando, já deu a hora da parte gravada e aí agora a gente passa pro bate-papo que é offline of recorders e assim o pessoal fica mais solto, aí o pessoal que tá calado e também não fica um arquivo gigante pra mim fazer upload. Então vamos parar por hoje.